Doida Dizem que sou assim Nem acho que é ruim, chico-teco tão bem Mas ei, que mal tem em eu ser Será doida se é por você Sei bem, sei bem Meu equilíbrio vai bem Mas é pouco pra pagar Eu me decidi sem nem pensar Doida Posso te atestar Quiseram me internar Mas nem tem porquê Mas até o fim Se assim ocorrer Doida vou Esperar por você Doida 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 Doida